Se você vai comprar um espremedor de frutas elétrico em 2024 mas ainda não sabe qual modelo escolher, confira nossa lista com os 3 melhores espremedor de frutas elétrico custo-benefício para comprar em 2024. Selecionamos os modelos mais vendidos e bem avaliados da internet, visando a qualidade e custo-benefício de cada espremedor de frutas. Vamos disponibilizar o link mais seguro e com o melhor preço encontrado na internet de cada modelo. E comprando pelo link recomendado você ainda poderá. Parcelar em até 10 vezes sem juros O primeiro espremedor de frutas elétrico da nossa lista é o Mondial Premium E02. Com um design prático e eficiente, este espremedor oferece uma experiência única no preparo de sucos de laranja ou limão. Com um potente motor de 30 watts e acionamento automático por pressão, o Mondial Premium E02 garante o máximo aproveitamento do extrato da fruta. Seus dois cones específicos, um para laranjas e outro para limões, facilitam o preparo e garantem resultados perfeitos. Basta escolher o cone adequado para a fruta desejada e deixar o espremedor fazer o trabalho por você. A jarra transparente com capacidade para 1,25 litros permite visualizar o processo de extração, enquanto a tampa ajustável garante um encaixe rápido e prático, tornando a montagem e desmontagem ainda mais simples. Com dupla rotação, o espremedor garante que cada gota de suco seja completamente extraída, proporcionando uma bebida fresca e saborosa. Ele conta com mais de 6 mil avaliações no site recomendado até o momento, e a média de satisfação é de 4,6 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 109 a R$ 139, mas comprando pelo link na descrição você terá um desconto exclusivo e pagará mais barato. O próximo espremedor de frutas elétrico da nossa lista é o Arno CP32. Com sua jarra transparente de 0,75 litros, você terá total visibilidade do suco sendo extraído, proporcionando uma experiência única. Com 40 watts de potência, o Arno CP32 é ideal para extrair até a última gota das frutas, garantindo sucos ricos em sabor e nutrientes. O filtro com regulagem oferece a flexibilidade de escolher entre um suco com ou sem gominhos, atendendo aos diferentes gostos da sua família. Destacando-se pela rotação alternada, esse espremedor agiliza o processo de preparo, assegurando resultados rápidos e eficazes. Além disso, o acionamento automático do Suco Express traz ainda mais praticidade. A rotação é iniciada apenas quando a pressão sobre o espremedor, tornando seu uso intuitivo e seguro. Ele conta com mais de 300 avaliações no site recomendado até o momento, e a média de satisfação é de 4,6 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 179 a R$ 199, mas comprando pelo link na descrição você terá um desconto exclusivo e pagará mais barato. Antes de você conhecer o próximo espremedor de frutas elétrico da nossa lista, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Isso nos ajuda a crescer e continuar entregando um conteúdo de qualidade para vocês. O próximo e último espremedor de frutas elétrico da nossa lista é o Mundial Premium Turbo i10. Com uma potência de 250 watts, este extrator é ideal para extrair o máximo de suco de laranjas e limões, garantindo que você aproveite todas as vitaminas e nutrientes dessas frutas. A praticidade é evidente com suas duas castanhas intercambiáveis, uma para limão e outra para laranja, tornando-o versátil para diferentes tipos de frutas cítricas. A jarra com capacidade de 1 litro permite preparar uma quantidade generosa de suco de uma vez, ideal para compartilhar momentos saudáveis com a família. A peneira incluída garante um suco livre de sementes e resíduos, proporcionando uma experiência mais suave. Com um design moderno em aço inox, o extrator se destaca não apenas pela eficiência, mas também pela elegância na sua cozinha. Um motor com duplo rolamento blindado e proteção térmica oferece durabilidade, assegurando que você desfrute de sucos deliciosos todos os dias. Além disso, o extrator de sucos turbo da Mondial é Bivou. Ele conta com mais de 3 mil avaliações no site recomendado até o momento, e a média de satisfação é de 4,7 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 209 a R$ 259, mas comprando pelo link na descrição você terá um desconto exclusivo e pagará mais barato. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, fique agora com outros vídeos do canal e confira nos comentários todos os modelos de espremedor de frutas elétrico em oferta. Não esqueça de adicionar o produto ao carrinho para garantir a oferta. Até mais!